Eu quero tua vida em mim Eu vou ser você e eu Eu sou teu, você é meu Eu quero ficar na tua presença Quando a luz se apagar Quando a música acabar Quando o mundo ver passar Eu só quero você Só quero você Quando a luz se apagar Quando a música acabar Quando o mundo ver passar Eu só quero você Só quero você Quando a luz se apagar Quando a música acabar Quando o mundo ver passar Eu só quero você Só quero você Jesus 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 Só quero você Jesus Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Jesus Jesus Só quero você Jesus Jesus Só quero você Jesus Só quero você Jesus 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 Amém.